Então, não é, Dantas? Pois é. O Beraldo lembrou aí essa questão dos navios, eu vou lembrar de algo um pouco mais longínquo aí, em 2009, inclusive eu denunciei uma tentativa, na época o chanceler, o Celso Amorim, tentou ali fazer um acordo com o Irã, em relação ao Banco de Desenvolvimento do Irã, que era um banco que estava sob sanção também americana naquele momento. São esses episódios que não são esquecidos pela diplomacia americana, naturalmente. Mas, como eu disse antes aqui, toda política externa é feita de erros e acertos. Essa resolução, por exemplo, eu acho que ela acerta, a resolução que foi rejeitada justamente pelo veto do americano, ela acerta quando ela condena e pede a libertação imediata dos reféns. O problema é que ela erra quando tenta criar uma falsa simetria entre Hamas e o governo de Israel. Esse é o grande problema, essa talvez seja a incompreensão que precisa ser ultrapassada. Mais uma vez, eu acabei de falar sobre isso. É preciso, e a sociedade tem um papel enorme, quem nos ouve aí no rádio, nos assiste na TV, nas nossas plataformas digitais, é preciso que a sociedade compreenda exatamente o que representa o Hamas. O Hamas não representa a causa palestina. Ele representa a jihad global. A guerra santa, entre aspas aqui, com todas as aspas. Ele representa um modelo de entendimento do mundo que simplesmente não considera a existência do outro. Não considera mesmo, né? Que promove aí o terrorismo, bárbaro, uma carnificina. O que a gente viu no dia 7 foi uma carnificina. Foi uma carnificina. É um exército irregular, se é que podemos chamar assim, né? É um grupo terrorista, que não usa uniforme, que se esconde de forma covarde atrás dos civis. Que usa uniformes do exército oposto, usa o uniforme de Israel, pra invadir as casas dos israelenses, estuprar as meninas, matar e matar e degolar idosos, fazer a barbárie. Nós tivemos esse relato de uma brasileira que foi morta. O Cláudio Dantas concluía um raciocínio. Eu vou aproveitar, viu, Dantas, retomar a discussão contigo, mas pedir também o seu comentário sobre essas informações que foram compartilhadas pelo capitão Rony Kaplan acerca, principalmente, dessa pergunta que você fez à incursão terrestre. Me parece que, claro, o cronograma, ele deve ser cumprido, só que eles precisaram fazer alguns ajustes em relação ao prazo, né? Acho que houve uma flexibilização. O episódio do hospital e, naturalmente, a autorização de Israel pra entrada de ajuda humanitária via Egito, isso pode atrasar ainda mais essa incursão, né? É, a gente, justamente, eu acho que eles tiveram de refazer esse cronograma justamente em função da resistência do Egito em abrir sua fronteira. Acho que o governo israelense, que normalizou as relações com o Egito, ele, talvez, num primeiro momento, esperava que, uma vez que houvesse esse deslocamento dos palestinos para o sul, da faixa de Gaza, isso ia criar uma pressão natural e o Egito ia abrir ali a sua fronteira, justamente pra proporcionar, não só esse deslocamento e a segurança dessa população, mas o apoio humanitário. O Biden, inclusive, vem trabalhando nessa articulação pra convencer o Egito a proceder dessa maneira. Eu acho que isso deve acontecer nas próximas horas. Então, é isso, é preciso que haja esse deslocamento. Isso mostra apenas, Daniel, a preocupação do governo israelense em reduzir ao máximo qualquer tipo de dano colateral aí, qualquer tipo de vítima civil. Então, infelizmente, mais uma vez, a gente está diante de um grupo terrorista que usa esses civis como escudo humano. Aliás, quando houve o primeiro ultimato, depois o segundo, quer dizer, toda a pressão para esse deslocamento com avisos subsequentes, o Hamas fez de tudo pra evitar esse deslocamento, impedindo que várias famílias pudessem deixar o norte, a cidade de Gaza e rumasse para o sul. Então, esse é o grupo terrorista que muita gente defende. É um grupo covarde, covarde, não usa uniforme, se disfarça com o uniforme do Exército de Israel, muitas vezes, pra cometer crimes, muitas vezes, e também usa os civis de escudo humano. Além de não ter qualquer tipo de preocupação com a vida, nem de palestinos, nem de ninguém. É um grupo bárbaro, são selvagens, e o que eles promocionaram, o que eles fizeram em Israel no dia 7 foi uma carnificina. Rapidamente, eu só queria, eu toquei nesse assunto, porque eu vinha falando justamente dessa questão de política externa. Política externa é feita de momento, é feita de apostas, que muitas vezes os governos fazem, né? Nós tivemos no regime militar também uma tentativa de acordo até nuclear com o Iraque, por exemplo. É disso, né? É de erros e acertos que é feita a história da política interna e da política externa, e a gente precisa sempre estar alerta para esses erros e apontá-los, justamente pra que haja a correção de rumos. Então, o que eu tô dizendo isso? Porque eu fiz o questionamento ao capitão sobre a estratégia política, pós-conflito. Por que é tão importante, até no sentido de colocar isso no debate público? Pra que outros países e pra que a própria opinião pública, a sociedade, de uma maneira geral, entenda qual é o objetivo final? O que se espera depois disso? O Biden deixou claro que jamais precisa ser extirpado, mas a faixa de Gaza não pode ser ocupada. Na verdade, o que se espera e que talvez abra aí muito, né, das cabeças que hoje estão fechadas, é o que esta sociedade, o que esses governos do Oriente Médio e até os governos da Europa e os próprios Estados Unidos podem fazer pela faixa de Gaza, uma vez que elimine o Ramaz e tire o Ramaz de lá. Pode promover um plano Marshall lá, pode promover a reconstrução de Gaza e permitir que Gaza tenha aí todo o seu potencial econômico e social valorizado. É um balneário, tá ali na costa do Mediterrâneo, pode ser um polo turístico fantástico, pode garantir geração de emprego e não há nada melhor contra o terrorismo, né, do que uma sociedade próspera, não há nada melhor contra esse tipo de pensamento fundamentalista do que você promover uma sociedade e promover as liberdades e os direitos civis dos cidadãos. Exatamente, inclusive essa localidade, tem uma localidade muito próxima, inclusive, viu, Dantas, da faixa de Gaza, cidade de Eilat, que fica em Israel e é um polo turístico, uma região que grosseiramente eu poderia comparar com Cancún, com hotéis maravilhosos, discotecas, vários restaurantes, enfim, como você bem disse, poderia se pensar em uma saída para Gaza mais ou menos, talvez voltada para o turismo, por que não?